Fala, galera! Beleza? Que isso? Galera, estamos... O mundo rebuscado está sendo invadido! Fala aí, Mike! E aí, pessoal? Tranquilo? Oxe, começou assim, né? Então é, bora! Não tem intro, não tem... Hoje não tem intro! Boa, mano! Galera, tem um grupo de villager... atacando a gente aqui... Estavam aqui... Eles estavam em três, velho! Estavam com... Ah, mas... Ah, fugiram, né, galera? Ficaram com medo, né, galera? Você errar, velho? Acho que sim, mano! Eles estavam em três, velho! Como assim? Sumiu! Eu estou colocando aqui... Nossa, que lag! É o seguinte, galera! A gente estava aqui trabalhando, né? Trabalhando, sim! E, de repente, apareceu esses pillagers! Tinha que defender, né, galera? Claro, velho! É, mano! Esses caras vieram de má vontade, velho! Sai louco! Mas aí os caras viram assim, né? Que não tem como, né, gente? Ah, não foi nada! Ah, velho! Então é o seguinte... Eu estou aproveitando aqui para minerar, cara! Achei uns carbois aqui, velho! É, gente! Hoje, finalmente, vou começar a minha plantação depois de ser esculachado pela equipe, né, gente? Plantação rebuscada começa hoje, hein? Olha só, pessoal! É... A gente teve uma reunião... Ui! Tá pega, velho! Nossa! Nossa, caindo... Provavelmente... Fizeram uma ponte daqui para lá, ó! Vai ficar bacana demais! Cara, eu fui... Eu caí num buraco, mano! Sério! Eu fui mexer aqui na plantação de vocês e aqui embaixo eu achei muito carvão, gente! Muito carvão! Muito! É muito! Parabéns, texudo! Parabéns, cara! Tipo assim, você foi mexer onde não devia? É isso que você quis dizer? Não, não! Não é que não devia! Eu poderia mexer aqui, sim! Inclusive, mostrando para vocês que vocês fizeram debaixo de uma mina, cara! Aí, ó! Olha só, hein, velho! Ah, mas... Que coisa, não? E resolvi também vir aqui, ó, Alan para colocar a tochinha para você aqui, ó! Para trabalhar em paz, ó! É, gente! O fiscal de obra aqui, gente! Minha! Trabalhar em paz! Enquanto isso, galera! Eu vou procurando uns Pillagers aqui porque eu vi que estava com bandeira com tudo aqui, gente! É, procuraram! É, os caras chegaram acampando aqui, velho! É, os caras sumiram, velho! Meu Deus! Um esqueleto, gente! Um Enderman, gente! Vou morrer! Nossa, você é um bom ator, velho! Beleza, gente! Mas é sério ter um Enderman olhando para mim ali! Ali, ó! Ali, ó! Ali, ó! Ele fez o curso de palhacinho, né? Oxi! Tá, deixa eu fazer o seguinte, galera! Ó, eu vou pegar um balde... Cara, eu já fiz uns 300 baldes! Eu não sei o que está acontecendo! Está sumindo o balde, gente! Que isso! Está sumindo o balde! Pegar aí... Nossa, tem a boba! Caraca, gente! O pessoal aqui trabalha muito! A boba do cara! Ó, gente! Eu tenho quatro tipos de sementes! Beleza, gente! Gostei, gostei! Eu vou fazer um negócio assim... Sensacional, velho! Sensacional, Alan! Parabéns, velho! Parabéns! Primeira coisa, vamos pegar água infinita aqui para levar lá! Então, galera! Enquanto o Alan vai fazer a plantação aqui, né? Porque ali embaixo estava bem zoado assim, né, gente? O que vai acontecer, galera? Eita, tem um bicho ali! Ó, como vocês podem ver, galera, em volta aqui da nossa vila está bastante perigoso, né? Vocês podem ver que toda hora tem bruxa, tem enderman, tem um monte de coisa... Então, ó, já desceu um zumbi ali, galera, na mó... na mó tranquilidade, entendeu? Cara de pau! Como é que fica a nossa segurança? Fala pra nós! É complicado, galera! Fica tensa! Então, galera, o Mike percebeu que a grande maioria dos bichos estão vindo daqui, ó! Grande Mike Percebedor, velho! É, eu percebi na hora certa, rapaz! Aqui, gente! O que nós temos que fazer, então, galera? Temos que botar tochas pra esses bichos não nascerem mais, não é mesmo? Poxa, que chavida! É isso que eu vou fazer, galera! Vou... Pessoal, vocês estão precisando de madeira! Eu tenho aqui um monte pra você, Mike! Eu já peguei pra você! Olha aí, eu vi umas madeiras... Aqui, Mike! Aqui, Mike! Olha aqui, Mike! Olha pra trás! Muito obrigado, gente! Madeira, Mike! Muito obrigado! Aí, velho! Madeira de qualidade! Também tenho aqui terra pra você, Mike! É, é, terra eu... Mais madeira também, Mike! Ah, madeira! Terra é o passo! Gostamos! Terra é o passo! Alô! É o passo? É o passo? Ela terminou! O... O... O Alan? Oi! Vai ter uma coisa boa aqui pra você também, cara! Olha aqui, ó! Vamos ver! Minha fonte infinita de água deu uma... Deu uma glitchada aqui, gente! Ó! E voltou! O Alan! E voltou! Olha! Olha o zumbi aí, Alan! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, Alan! Tá vendo! Critical! Minha! Boa, mano! Alan, aqui, ó! Fala aí, mano! Uma coisa que eu sei que você vai precisar pra sua plantação aqui, mano! Nossa, velho! Parece uma chave de fenda, velho! Valeu, velho! Então tá, galera! Vamos colocar aqui um pouquinho de tochas aqui perto do Alan e da plantação dele, hein! Olha lá, gente! Olha lá! O quê? O quê? Olha pra trás, excelência! Hã! Cuidado, velho! Cuidado! Ai, cara! Eu tô aqui olhando pra ver se eu vou morrer ou não, gente! Que absurdo, velho! Não, velho! Eu só queria entreter o público que nos assiste, velho! Olha só! Então eu vou colocar aqui, galera! Ó! Já tem um esqueletinho ali, galera! Ó! Tá difícil, assim, velho! É, mano! Ó! Eu vou morrer! Deixa eu ver aqui, pessoal! Pessoal, eu tô aqui meio parado, olhando assim para o horizonte, então eu tô pensando! Morre, cara! Eu tô pensante! Pensa aí, grande Mike! Pensa aí, velho! Como que eu posso fazer, será, aqui, velho? Pra ficar bacana! Tô com um coração de vida, galera! Quase morri, velho! Olha aí! Aproveitar esse presente de excelência, galera! Vamos frutificar a parada aqui, velho! Frutificar, mano! É! Não dá pra colocar osso, pó de osso na abóbora, velho? Ah, dá sim! Olha, o que eu sei, galera! Na abóbora dá! No vídeo passado, o Alan fez uma baita de uma cozinha, vocês viram, né? Valeu! E eu sei que aqui tem bastante comida, galera, sobrando! Cadê? Tá! Um, dois, três, quatro! Beleza, galera! Um, dois, três, quatro! Temos aqui... Melhor jeito de fazer! Com certeza! Costelinhas de porco, galera! Aí sim! Traz um pra mim aqui, Tejão, que eu tô com fome, né? Ah, mano, pega na giradeira ali, né, mano? Tô com fome! O que eu fiz em casa? Deixa eu ver aqui, ó! Tá, deixa eu então colocando aqui, né, galera! Barra ouro! Coloque aí, né, galera! Galera! Como é que eu coloco, pessoal? Aqui, galera, é o lugar mais perigoso de toda a nossa vila! Aqui, ó! Minérios importantes! Ferro! Kotoko! Vai pra lá! Vai pra lá! Gostei, velho! Gostei da dedicação, hein? Pessoal, essa sala de baú aqui, por enquanto ela é provisória, beleza? Provisória! Beleza, Mike! Olha só, gente! Mike tá lançado de baús, Mike! Quero organização, hein, Mike? Vai ter uma organização! Claro que essa primeira aqui não vai ser tão organizada assim, mas vai ter uma organização, velho! O que interessa, Mike, é realmente a boa vontade da pessoa, né? Eu acho que... Com certeza, velho! Tudo começa por aí, né, velho? Que loucura! Tá uma porcaria? Tá, mas interessa a boa vontade! Ai! Vou morrer! Eu vou morrer! Vou plantar cenoura aqui, gente, porque eu acho que cenoura é mais interessante! Morri, galera! Morri, galera! Morri não, deixa eu dar! Mas já, mano... Corre! Ó, gente, essa aqui é uma plantação, galera, ó, muito assim, simplória, não tem nada de, né, interessante... Mas é porque eu estava sendo... Queremos dizer que tá bem porcaria, né? É, não, mas é real! Eu estava sendo pressionado pelo grupo, gente, então, né? Eu vou fazer qualquer coisa que... Oxi! Mas depois eu vou melhorar ela, velho! Essa aqui é a tal da plantação, velho, que serve pra quê? Pra ninguém morrer de fome! Sério que não fica aqui, velho? Mas depois... Ei! Que isso! Isso, velho! Nossa senhora! Estourando aí o vídeo e tudo, velho! Grips! É, mano... Ai! Olha lá! Olha lá! Essas árvores estão crescendo, hein? Minha! Estão crescidas, né, velho? Nossa, quanta lava tem aqui! Caraca, velho! Pega tudo! Olha só! Caraca! Mike, o construtor voltou, velho! Isso é possível? Já quebrei aqui, velho! Claro que é, velho! Quebra tudo aí, velho! Já quebrei o vidrinho aqui! Olha só, hein, gente! Eu acho que agora aqui em cima já está bem seguro! Vai pegando, hein, velho! Pessoal, hein, velho! Grande catar-lixo, mano! Minha nossa! Galera! Catar-lixo! Tem um lugar aqui? Você já terminou a sua plantação, Alan? Não, velho! Estou sendo impressionado de novo, galera! Não, não, eu estou perguntando porque eu vou te dar um presente de novo, né, cara? Ah, sim! Eu também quero um presentinho aqui, né, velho? Que eu peguei aqui, ó, aqui, ó! Aí, ó, aí, ó! Uh! Aí sim, mano! Só não pisa aqui! Ah, obrigado! Uh! Está vendo, né, galera? A gente vai lá se amável com o cara e o cara pede para não pisar, né? Deixa o jeito, galera! Não, não, velho! Eu estou cuidando da plantação, né, velho? Por favor! Essa aqui, gente, é a plantação icônica, ó! Minha nossa! Vamos lá, galera! Vamos lá! Ó, ó! Vocês já podem ver, galera! Ó, de dia mesmo! Olha como é escuro naquele lugar ali, galera! É ali que eu vou me arriscar para poder resolver o problema da segurança, gente! Usou a segurança, texudão! Eu quero um lugar bem seguro, velho! É, mano! Você vai poder, tipo assim, dormir se você quiser na rede e fora de casa! Não vai ter, bicho! Não vai ter! Não vai ter! Pode ser aqui, pessoal! Olha aqui, galera! Cara, tá ficando interessante essa minha proposta! Cara, por que é tão escuro aqui? Não sei se ela é sustentável! É uma pedra fugida! Lugar mal assombrado, hein, gente! Eu estou sentindo, hein! Muito carvão aqui! Aí, muita gente deve estar se perguntando, mas Yoshi, por que você está fazendo isso? É só estética, gente! Só para fazer um bagulho, assim, rebuscado, né? Daí o grupo vai vir aqui e vai me criticar? Vai! Vai na vida, gente! É, aqui ninguém critica ninguém! É, cara, aprenda, né, cara? Que em todo lugar você vai ser criticado, galera! Mas você tem que continuar com o seu bom trabalho! É assim, puxa! É, velho! Cabeça lá em cima e GG, velho! É, mano! Cabeça lá em cima! Frango por completo e GG, mano! Frango por completo e aproveita que eu trouxe tudo, hein, gente! Lembra o que você trouxe e é isso aí, gente! E manda brasa, velho! Manda brasa, velho! Ah, aqui! Ó, eu acho que eu vou colocar, pessoal, todos os alimentos cozidos embaixo... Ah, posso usar aquele barril que você fez? Os dois barris? Deve, mano! Deve! Não pode, mano! Então, o de cima serão alimentos crus e o de baixo alimentos cozidos! Perfeito, hein? Olha só, hein! Perfeito! Hum! Droga! Ah, esse aqui é bom, hein? Aqui, ó! Cenourinha? Tejidão, você gosta de cenourinha? Eu gosto, mano! Perfeito com tela! Oxi! Nossa, Alan! Que bonito, Alan! Que bonito, velho! Você tá falando sério, velho? Palmas pro que merece! Olha, cara! Parece um vinhedo maravilhoso! É o vale dos vinhedos aqui, velho! Vale dos vinhedos! Nossa, perfeito! Tejidão, vem cá aplaudir, velho! Merece, hein, velho! Merece! Peraí, cara! Eu tô... Tô preocupado com a segurança do local, né, Mike? Comida vem depois! Um tanto que eu tô honrado, velho! É isso aí, velho! Sinta-se honrado porque ficou belíssimo! Parece que adentrei em Roma, tá ligado, velho? Caraca, velho! É, mano! Cargaram pra mim! Travou tudo a voz, velho! Não entendi! Pra mim não travou, não! Pra mim tá tudo certo! Ah, vai! Eu falei que a hora que eu vi o seu vinhedo, Alan, eu me senti na Itália, velho! Eu me senti na Itália! Ô, louco, velho! Aí sim, velho! É, são construções, assim, que proporcionam experiências, né, mano? É! Caras, deixa eu ver como é que ficou aqui de longe? Falar nisso, o que que você tá fazendo? Mas é silêncio! Cara, se você visse o quanto é escuro aqui onde eu tô, eu gastei um... Eu gastei um pack de... Olha lá, olha lá, galera! Olha lá, galera! Olha só! Olha só! Olha lá! Se o meu editor puder, coloca como tava antes e depois! Meu Deus, gente! Meu Deus! Acho que ele não vai poder, velho! Não vai dar, né, velho? Não vai dar! Hoje não vai dar! Hoje não vai dar! Mas, galera, pode voltar no vídeo manualmente, aí que vocês vão ver a diferença entre antes e depois, galera! Chega a dar, tipo assim, um orgulho, né, gente? Olha lá, ó, ó! Volta manualmente, né, gente? Cara, e o pior é que tá meio escuro ali ainda, precisa colocar mais toxinha ali ainda, mas eu tô sem material. Primeiro eu vou lá ver a Roma do... A Roma? Chega a ver a Roma aí, velho! Nem eu vi a Roma, assim, de outra perspectiva, velho! Tem um monte de tocha aqui, velho! Eu tô quebrando tudo! Não, mano! Foi eu que coloquei, Alan, pra você ficar em segurança, velho! Cadê aí, mano? Nossa, o cara tá gastando tudo no... Meu Deus, gente! O cara tá acabando com as tochas do... Nossa, velho! Olha! O servidor viu em tocha, velho! Caralho! Eu tô arrancando tudo, velho! Ô, Alan! Oi! Bonito, hein, cara! Tô no teu negócio, hein, cara! De verdade, velho! Olha só, hein! Valeu, hein! Puxa vida! Eu acho que eu nunca vi uma plantação tão bonita no Minecraft! E olha que já foram muitas séries que já passaram por mim, que eu nunca tinha visto! Nunca! Nunca! De verdade! Eu acho que ele tá zoando, hein, Mike? Inclusive, tem algumas séries aí na descrição, se vocês quiserem assistir, hein, pessoal! Olha só! Olha o cara querendo formar dele aí, ó! Me ajuda aí, ó! Oxi! Deixa eu ver! Olha, Mike! Gostei dessa escada rebuscada aqui, velho! É, velho! Olha, velho! Ô! Gostei, Mike! Você vai aproveitar o deck, mano! Estou aproveitando todo o espaço disponível, velho! Deixa eu ver, deixa eu ver! Minha nossa! Como é que sobe ali, gente? Aqui vai ser livre! Ficou meio mal feito, mas tudo bem! Ficou bem legal, gente! Vamos ver! Nossa, eu caí aqui embaixo, gente! Aqui, ó! Pra você ver como que ficou mal feito! Olha, já machuquei o joelho! Coloquei carbônca! Eu achei bom, Mike! Deixa eu ver! Caraca, Mike! Aquela selva ali... Que visão! Olha o sol! Olha o sol se pondo, Alan! Atrás da nossa! Do vinhedo, né, velho? Vou até tirar uma chumbe aqui, gente! A chumbe aqui! Tá, deixa eu fazer o seguinte... Deixa eu colocar aqui, ó! Ainda mais com esse vinhedo aqui, galera! Olha o sol! Olha o sol se pondo! Eu já sei, velho! Eu vou melhorar ainda mais esse vinhedo, velho! O vinhedo sem uvas! Vinhedo sem uvas? Ah, boa! Eu vou fazer isso aqui... Peraí! Vamos pesquisar aqui como é que faz isso! Que eu sempre esqueço! Ah, tá! Galera, eu vou trabalhar aqui na minha serraria, com licença... Boa, velho! Esses blocos são... Eita, pega, velho! Olha o bicho vindo, moleque! Olha o bicho vindo, moleque! Inclusive, gente, posso tirar tudo isso aqui daqui agora, né? Essa bagunça aqui... Olha só, velho! Como eu falei, gente, aquilo ali também é só uma parada estética, porque assim, ó... É provisório, né? Minha, nossa! Ah, não, cara! Eu gostei! Eu gostei! Eu queria que ficasse assim pra sempre, eu gostei, na moral! Não, ele vai ficar assim pra sempre, mas... Bom, isso aqui também não é o mais importante de agora, né? Como é que lampião vacila, velho? Cenoinha... Beleza! Bom, gente, como o servidor é 24 horas, agora é só esperar, né? Sim! Sim! Então quer dizer que se eu sair agora do servidor, todo mundo sair e vai ficar plantando ali, velho? Vai! Nossa, aí sim, velho! É, beleza, gente! Eu vou fazer um sistema ali top, velho! Mas assim, nasceu assim... Do nada! Ah! Peraí, deixa eu ver... Tô colocando aqui, galera... Minha salazinha aqui de... Ai! Ai! Pega, velho! Sai daqui, meu! Oxi! Cara, ó... Ó, meu áudio aí, mano! Vai estourando o áudio do vídeo aqui! Vai estourar meu... É, velho! Tô aqui na minha plantação de Roma, o bichão vem me pegar aqui, velho! Sai fora, velho! É, não pode não! Galera! Olha como é que ficou lá, galera! Olha que bonito! Bonito, né, velho? Cara, não tem como nascer mais bicho lá, galera! Estamos despreocupados, então... É, olha lá, ó! Cheio de semente no servidor... É... Pessoal que desfaz assim... A fazendinha... E pensa que pode fazer de qualquer jeito, né, gente? É... Ô, Mike, essa sala tá meio apertada, né? É... É... Essa primeira aqui vai ser apertada mesmo, né? Minha... Eu tô pensando em fazer uma conexão ali, velho! Coloca Lampião, que é mais bonito! Ô, cara! Ah, é? Então vai minerar ferro pra mim, então! Oxi! Ai, eu não, velho! Te vira aí, mano! É, galera! Ô, Lampião precisa de ferro, gente! Ferro! Precisa! Pepitas de ferro! Olha ali! Ah, nasceu dois zumbis, cara! Putz! Minha! É que o cara das tochas aí nem tá fazendo um bom serviço! Nossa, cara! Tá pensando que é fácil, cara, o meu serviço assim não é fácil, gente! Vou ter que ir lá matar eles, cara! Ó, vão entrar no quarto do Nicolas ali, hein, galera! Ó, vou proteger! Minha! Nossa! Tô entrando no quarto do Nicolas, velho! Pera aí, cara! Vem aqui alguém comigo que dá pra fechar a porta pra não querer entrar! Vai! Sério mesmo? Sério! Mas de quanto vai sair, tecidão? Eu vou dar TP! Nossa senhora! Então vem, 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 vem! Vem logo, vai morrer, velho! Vou morrer! Vou morrer! Fecha aí, mano! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Tem dois ainda, mano! Ô, tem que fechar aí pro sol não matar eles, cara! Fecha aí, fecha aí! É verdade! Fecha bonitinho pra não ficar feio aqui assim, ó! Mas, cara, eles vão ficar o vídeo todo aí, velho. Ah, deixa aí, velho. Oh, Nicola, presente pra você, hein, mano. Dois zumbis por inteiro ali, velho. Minha nossa. Não é só um pedaço, é ouro inteiro. Olha só, o zumbi querendo pegar a ovelha, velho. Ah, sai daí. Aí. Aqui, ó. Como diria o Mike, só me dá aqui. Só me dá aqui, meu. Ah, mano, você acha que o mundo é tochas, velho? O mundo não é feito de tochas, não, velho. Tem que ser, né? Olha, segurança, galera, segurança. Por que eu tô colocando escada aqui, gente? Pra não ter que ficar pulando, porque o pessoal tem teclado barulhento. Daí fica mexendo o saco, né? O meu não faz barulho, gente, mas pode ver o review, né? Olha só, velho. Ficou bonito isso aqui, hein? Tá pega, velho. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, velho. Corre. Corre, Berg. Mas tá de manhã, velho. Como assim? Ah, os bichos tão queimando já. Vem dormir, velho. Não dá. Não dá, velho. Só pôde a noite, Mike. O Mike. Você não fez o tutorial do Minecraft, Mike? O curso, né, velho? O curso do Minecraft. Dá pra fazer uma pontezinha aqui, Mike. Você que é o construtor. Se bem que meio que me decepcionou. Dá uma pontezinha aqui, né? Ô, mano. Você se decepcionou, Alan? Não, não, não. Dá uma pontezinha aqui, velho. Decepcionado, Alan. Decepcionado, Alan. Salve, mano. Salve, mano. Salve, aí. Tamo junto. Pronto. Ô, como que faz pro bagulho a terra secar aqui, velho? Tem que ficar pulando em cima? Tem que ficar pulando. Ah, mas tem que fazer isso um por um, velho? É bom, né? Eu queria continuar o meu caminho aqui, ó. Você pode quebrar aqui assim, mas nem colocar de novo, né, mano? Aqui assim, ó. Nossa, minha ideia é mais trabalho, né? Ah, mano. Aqui... Aqui pra mim não tenho preguiça, Alan. Eu... É isso aí, ó. Eu estou fazendo um caminho rebuscado aqui. Pessoal, estou chegando com novidade aqui pra nossa vila. Novidade. Boa. Estou chegando aqui com novidade. Se liga, Alan. Aiô! Uuuu! Ó, nós. Ah, velho. Você viu só esse, velho? Se o cara estava em silêncio... Olha só, mano. É, mano. Farmando, velho. É, mano. Belo farm, Mike. Como é que vai ser o nome dele? Vamos escolher um nome comunitário? Um nome comunitário? Vamos. Pô, cavalo seco. Isso aqui é rapidinho aí, ó. Pipoca. Boa, Mike. Pula aí com ele, velho. Pipoca? Ele vai ser o Pipoca, velho? Pode ser, pode ser. Não, não. Pipoca. Pipoca. Não adianta, né? Ele não faz nada. Não, mas já está bom, Mike. Valeu. Agora a gente já sai. Tá. Minha parte que já está feita, galera, parece que já está bem seguro. Muito em breve nós construiremos muros para o nosso condomínio, né? Que não, não, nem começou ainda. Tem só a casa comunitária aqui ainda, mas vocês vão ver. Vai ser bem legal. Ó. Já estou ajudando, hein? A gente teve que tirar essa plaquinha aqui, mas eu vou reposicioná-la. Não me enganou, amigo? Estou pulando aqui na plantação do Alan. Rebuscado. Rebuscado? Tá aí, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa. Dá uma sapateada aí, Mike. Que bonito, pessoal. Que bonito isso aqui. Decepcionado o Alan. É isso aí, galera. É, gente. Ainda não terminei tudo o que eu gostaria, mas assim, está perto do que é para ser, né, Meus parabéns, velho. Nossa senhora. Valeu, velho. Valeu. A bomba é isso, né, galera? É isso aí, gente. Valeu, texudão. Valeu, grande Alan. Valeu, mano. Valeu, galera. Ó, não esquece de deixar o like e... Deixa o likezão. Já sabem, né? Segue no Instagram. Tamo junto. Segue aí. Segue a gente na roxinha. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Falou, gente. Valeu. Falou.